Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal, bora compartilhar com vocês aqui as respostas, né, das perguntinhas que vocês deixaram na comunidade pra mim, deixei uma fotinha aí, né, e aí vocês perguntaram aquilo que vocês têm dúvida de saber, então eu separei aqui, fiz uma colinha direitinha aqui, tá bom gente? Então antes da gente ir pro vídeo, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito, aproveita e me segue na rede vizinha, deixa passando ali o nome, o link na descrição, por lá é tudo em tempo real, tá bom gente? Então isso, é isso, eu só fiz uma colinha aqui de todas as perguntas, tá? Eu separei aqui as que foram mais perguntadas, né, e aí eu separei um de cada uma pra não ficar repetitivo, tá bom gente? E as que, e as que tem muitas perguntas também que eu já respondi em vídeo, tá? Já tem no canal também pra quem, as que eu não pergunto, que eu não falar aqui, é porque eu já respondi em vídeo, aí tem no canal aí também, pra quem quiser ver, tá bom? Mas aqui eu separei alguma aqui, eu separei uma pergunta aqui, pergunta que fez três ao mesmo tempo, né, porque como chegou muita pessoa nova no canal, né, é claro que não sabe muito, às vezes não quer ir também no canal pra ver o vídeo, Eu vou responder aqui, porque chegou várias pessoas novas, tá? Então é isso, eu quero muito agradecer cada uma de vocês, por cada comentário que vocês deixam, pelo carinho, pelas mensagens, né, de apoio, de carinho, muito obrigada, né, eu tô muito feliz que vocês estão felizes com a gente, né, pela minha gravidez, eu fico muito feliz Meu filho ou filha tem muitas titias, né, titios também aí, eu tô muito feliz, eu li muitas mensagens aí, eu fiquei muito emocionada, muito grata, só tenho que agradecer a Deus pelo carinho de todas vocês, tá? Não deu pra responder todas, mas deixei coraçãozinho aí, e eu fico muito feliz, muito, muito obrigada por cada um de vocês que tirou um tempinho pra estar mandando mensagem de carinho pra mim, pra minha família, desejando o bem pra mim, desejando a gestação boa pra mim, desejando que venha com muita saúde meu filho, com muita paz, muito, muito obrigada, de coração mesmo, tá bom, gente? Viviane Padó Vezinho, acho que é isso mesmo, Padó Vezinho, 9945, um beijo pela pergunta, Deus abençoe, Viviane, ela colocou assim, vocês já pensam, pensou em quais nomes pro bebê? Gente, eu ainda não pensei, não procurei ainda nenhum nome, nem pra menina, nem pra menina disso, porque eu quero saber primeiro o sexo, eu acho muito cansativo ficar procurando tanto pra menina como pra menina, sendo que a gente nem sabe qual que é primeiro, né, então eu vou deixar saber primeiro o sexo pra mim poder parar e analisar qual será, qual será do nome, sabe? Então a gente não procurou ainda, porque eu acho muito cansativo, já falei, e também eu e meu esposo, a gente tava conversando, né, muito, muito mesmo, a gente entrou em um acordo nós dois, né, pra gente poder fazer, depois que eu souber o sexo, a gente vai separar três nomes, né, que a gente queria muito colocar, uns três nomes que a gente queria colocar, tanto mulher, tanto homem, de menina, tanto de menina, então a gente vai separar esses três nomes, e vai deixar pra vocês escolher um desse nome, né, pra vocês escolher qual que vocês queriam colocar, qual nome que vocês querem colocar no nosso bebê, tá? A gente vai separar três pra não ficar muito, não dar muita confusão, tá bom? E aí eu vou deixar por conta de vocês, vocês escolherem um dos três nomes, né, pra colocar no nosso bebê, tá bom, gente? Por que eu vou fazer isso? Porque o canal foi um sonho meu realizado, um sonho muito realizou, que Deus realizou na minha vida, né, eu tenho que agradecer por cada um de vocês, e eu fico muito feliz por isso, tá, gente? Eu considero cada um de vocês que me acompanha, todos os dias estão aí, a minha família, tá? Então, por isso que eu vou deixar vocês escolherem o nome do meu filho ou filha, tá? Pra pé, de agradecimento, né, por cada um de vocês, pelas mensagens, por tudo que vocês, é, estar sempre aqui com a gente, tá, gente? Então vai ser por isso, então a gente vai decidir o meu marido, aí quando eu souber o sexo eu vou falar, e aí eu vou separar três nomes pra vocês escolherem qual desses três vocês vão colocar aí, no nosso filho, tá bom? Eliane Ferreira 7691, ela colocou assim, Oi, Ana, você tá comendo muito? Um beijo pela sua pergunta, viu, Eliane? Deus abençoe. Gente, é, no início eu comia, né, normal, voltava tudo pra fora, igual você sabe, é, tudo que eu comia eu voltava tudo pra fora, então, é, não adianta falar que eu comia muito. Hoje, gente, assim, eu não sou de comer muita coisa, muita besteira, biscoito, pão, é, bolo, é, como é que fala? Essas coisas, essas coisas muito, sabe, besteira. Comida, gente, eu como muita, muita, muita fruta, então por eu comer muita fruta, acaba que eu perca fome na comida, sabe? Então, acaba que eu, tem dias que eu nem almoço nem janto, tem dias que eu só almoço e não janto, é, é, é sempre assim, é mais assim, sabe? Então, como muita fruta, então, acaba que a fruta que eu como, tira toda a minha vontade de comer comida de sal, tá bom? Então, Nina de Souza, 5209, ela colocou assim, é, tá linda, tá linda, já sabe o sexo? Um beijo pela sua pergunta, viu, Nina? Deus abençoe. Eu ainda não sei o sexo, né, igual eu falei, acho que tá muito novo pra saber o sexo ainda, né, gente? Então, não sei o sexo ainda, tô doida pra me saber, né, qual que é, se é menino ou menina, Eu tô muito curiosa pra saber, acho que toda mãezinha, né, que tem seu filho, né, que tá grávida, que tá doida pra saber o sexo, né, gente? Então, eu tô doida pra me saber, mas ainda não sei, mas assim que eu descobrir, eu não vou fazer aquele drama não, viu, gente? Eu não gosto disso não, viu? Pra revelar, não. Então, é isso. Fátima Silva, XRSLP, ela colocou assim, Você sente muito enjoo? Um beijo, Fátima, pela sua pergunta. Eu sentia muito, muito pior no início da minha gravidez. No início, eu sentia muito enjoo, muito enjoo. Tanto enjoo que eu não conseguia nem ficar em pé, sabe? Eu só queria ficar deitada. Então, hoje, eu sinto assim, tem dias que eu sinto enjoo, tem dias que eu sinto muita azia, tem dias que eu não sinto nenhum dos dois, sabe? Tá mais assim, tá salteando. Não é mais igual todo dia, no início, que era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia que dá os... Não, hoje tá salteando. Tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu sinto enjoo, mas assim, não é aquele tão intenso que eu fui no início. Graças a Deus. Então, tá assim, tá bom? Natália. Hipólito. Eu acho que é esse mesmo. 30, 60. É que eu vou assim, você não podia ter filho ou não queria ter antes? Um beijo pela sua pergunta, viu, Natália? Deus abençoe. Gente, eu sempre, né? Eu acho sempre que eu sempre pude ter filho, claro, né? Eu não queria ter filho antes. Por quê? Primeiro, eu não queria ter filho nova, né? Eu sempre queria ter... Eu quis ter filho, mas mais pra frente, igual na idade que eu tô assim, pra lá, um pouquinho mais, viu, gente? E também, o fator maior, não é nem foi por causa que eu queria ter filho cedo, não. Mas foi também por causa disso. Mas também porque eu, Ricardo, meu esposo, a gente era muito imaturo, né? A gente era muito jovem. E a gente era muito imaturo. A gente discutia muito, muito, muito mesmo. Então, eu sempre pus na minha cabeça que não era o momento de ter filho, né? No lar que a gente vivia. Era muita discussão. A gente discutia muito. A gente era muito imaturo. Então, pra você ter um filho, eu acho que você tem que analisar direitinho, né? Como tá a situação do seu casamento, como tá a situação da sua família, situação da sua vida. Direitinho, pra você trazer um filho ao mundo. Por quê, quer ou não, o filho, né? Muda muito o ambiente da casa. Muda muito. Pra algumas pessoas, vai ser pior, no sentido assim, né? Porque vai piorar mais. Pra outras pessoas, não vão piorar mais. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né, gente? Porque eu falo no sentido assim. Que tem pessoas que engravidam, né? Porque acham que o casamento vai melhorar, mas não melhora. Piora mais ainda. Acaba que tem separação. E aí, a mãe fica com o filho sozinha, sabe? Eu falo nesse sentido. E aí, então, eu não achava que tava no tempo certo ter filho. Porque a gente discutia muito. Brigava muito, entendeu? E aí, o Bruno, né? Viveu no meio de nós. Ele sofreu muito, né? Ele vê nas brigadas dentro de casa. Porque quer ou não, acaba que vê, né? Então, ele via muita discussão dentro de casa. Então, acabou que ele sofreu muito, né? Então, eu pensava assim. Mais um filho pra ver. Pra ficar nessa bagunça. Eu não quero, sabe? Então, depois que a gente teve mais maturidade. Tudo direitinho. Foi aonde que... Eu fui mais assimilando. Acho que ele tá na hora de ter um filho. Mais lá pra frente um pouquinho ainda. Mas não era nem agora, né? Mais lá pra frente um pouquinho. E aí, acabou, né? Que veio, né? Que foi pela vontade de Deus e tudo. Então, é isso, gente. Por isso que não tive filho antes. Devido a isso que a gente era muito imatura. O meu e o meu marido. Daniela Siqueira, 800. Ela colocou assim, ó. Vai ter chá revelação? Um beijo pra você, Daniela. Deus abençoe pela sua pergunta. Gente. Isso aqui tá assim. Eu tive muita, muita, muita pergunta. Perguntando sobre... Vai ter revelação? Vai ter chá de bebê? Vai ter chá de revelação? Chá de bebê? Vai ter isso tudo? Eu tive muito. Então, eu separei alguma aqui pra poder responder pra vocês. Ó. A minha cunhada tá querendo fazer chá revelação. Chá de flauda. Sabe? Ela tá querendo fazer chá de ferrado. Mas, gente. Analisando direitinho. Eu acho que você gasta muito, né? Você gasta um dinheiro que não tem necessidade. Que você poderia estar comprando muitas coisas pro seu filho. Pra no final da história não valer muito a pena, né? Então, ela tá querendo fazer. Mas, assim. Vai gastar. Eu sei que vai gastar. Um dinheiro que a gente não pode gastar, né? E aí, eu acho que não compensa fazer um chá de flauda. Até porque. Onde que ela quer fazer? Onde que eu morava, né? Em outra cidade onde que eu morava. E lá. Eu não tenho muita amizade, né? Lá. No sentido assim. Não tenho muita amizade. Então, se for aí. Vai poucas pessoas. Muitas poucas pessoas mesmo, né? E, assim. As que. Se for aí mesmo. Vai as pessoas que eram da nossa igreja. Que a gente congregava e tudo. Porque eu nunca fui de muita amizade, gente. Sério. Eu nunca fui de muita amizade. Eu sempre fui na minha mesmo. Sabe? Que é tinha na minha. Então, eu não sou aquela pessoa que tem muita amizade. Muita. A família é enorme. Nada disso. Não tem porquê. Minha família mora toda em Belo Horizonte. Não vai dar pra eles virem. Com certeza. E aí, né? A família de meu marido também. Não vai dar pra ele. A família dele toda virem pra cá. Também mora toda em Belo Horizonte. Aqui só. Mora a mãe dele. Como eu já falei. E a irmã dele. Então, se for virem. Né? Não vai vir quase ninguém. Então, eu acho que a gente vai gastar um dinheiro. Que não vai compensar muito. Fazer essa revelação. Chá de flauda. Sabe? Então, eu prefiro não fazer, né? Eu não sei do que pra gente pode ser que eu mude. Mas, eu prefiro não fazer chá revelação. Tá bom, gente? E nem chá de... Nem chá revelação. E nem chá de flauda. Nenhum dos dois. Até porque com chá revelação. Eu não tenho paciência. De poder deixar pra revelar. Quando tem uma... Não, não tenho paciência não, gente. Eu já quero saber na hora. Sabe? E eu não gosto de fazer esse rodeio pra saber as coisas, não. Eu gosto de saber logo na hora. Eu quero saber... Na hora que eu fazer lá. Eu já quero saber na hora. Eu não quero fazer esse rodeio. Então, eu não quero. Sabe? Então, é isso. Natália Rodrigues, ZP200. Ela colocou assim... Pretende ter parto normal? Um beijo pela sua pergunta, Natália. Deus abençoe. Sim, gente. Eu pretendo muito que fosse normal, né? Eu quero muito que seja normal. Eu quero que seja normal. Mas vai depender da vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor pra mim. Se eu vou aguentar normal. Ou se vai ser Cesaro, né? Que vai vir da forma que Ele achar que eu vou suportar. Que eu vou aguentar. E que vai ser melhor pra mim. Pro meu filho, sabe? Eu não vou dobrar meus joelhos no chão e falar... Deus, Deus. Eu quero que seja normal. Eu quero que seja normal. Eu quero que seja normal. Não. Porque quem sabe o que é melhor pra mim é Deus. Então, eu vou deixar do jeito que Ele quiser que seja. Sabe? Se achar que vai ser normal, tudo bem. Se achar que vai ser Cesaro, tudo bem. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Então, mais do que ninguém que sabe o que é melhor pra gente é Deus. Então, eu vou deixar Deus decidir o que vai ser melhor pra mim. Tá? Mas, é isso. Obrigada pela sua pergunta. Tá. Vanesca Arote. 16,96. Ela colocou assim. Já comprou algumas coisas para o bebê? Fralda? Roupa? Banheira? Um beijo pela sua pergunta, Vanesca. Deus abençoe. Não, gente. Ainda não comprei nada. Nada, 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 nada. Nem bico, nada, nada de bebê. Não comprei nada, 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 não. Eu falei que eu quero primeiro saber o sexo pra mim, pra depois começar a mexer com essas coisas, sabe? Então, eu não comprei nada ainda. Não ganhei nada de ninguém ainda, sabe? Nada, nada, nada. Ana Paula Garcia Xavier. Ela colocou assim. 25,47. Ela colocou assim. Oi, Ana Paula, minha chará. Você já fez algum tratamento para engravidar? Beijo, adoro você. Um beijo pra você, Ana Paula. Deus abençoe pela sua pergunta, viu? Gente, eu nunca fiz tratamento nenhum, né? Pra engravidar. Nenhum tipo de tratamento, né? Ela disse, né? É assim, igual eu falei, eu tomei remédio de evitar a minha vida inteira, né? Desde que quando eu conheci o Ricardo, eu comecei a tomar o meu remédio. Então, aí, tem três anos que eu parei de tomar remédio, porque os remédios que eu tomava, tava trazendo mancha pro meu rosto, tava manchando o meu rosto e tava enchendo muito a minha perna. Então, eu fiquei com medo de dar trambôs, essas coisas, parei de tomar remédio. Por conta própria mesmo. Eu fiquei três anos sem tomar remédio, né? E aí, a gente só, 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 sabe? Se previnia de outras formas, mas sem tomar remédio. Então, a gente só se previnia de outras formas, tá bom? Mas nunca fiz tratamento, não. Um candin demi. Acho que é assim, tá aqui, gente. Um candin demi. Quarenta e seis, meia, cinco. Um beijo pra você. Pensa em ter só esse bebê e operar para não ter mais? Se sim, está fazendo um plano pra família? Um plano familiar? Não pense em ter outro filho e não pense em operar. Nem faça isso pra minha cabeça operar e nem pense no momento em ter outro filho, não, gente. Eu acho que, eu acho que pra mim, na minha cabeça, um é suficiente, né? Um, né, que eu gerei. Tem o Bruno também, que vai ser dois. Que vai ser o Bruno, vai ser ou a menina ou a menina que vai vir. Então, dois pra mim já é o suficiente. Então, acho que não pense em ter filhos mais, não, sabe? Quero me cuidar pra mim não ter mais outros filhos, não, gente. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta e nem fazer operação nenhuma também, não. Não quero fazer. Por enquanto, não. Um beijo pra você, Ivanete. Deus abençoe, viu? Ela ficou assim, oi, Ana, tudo bem? Seu esposo e o Bruno estão felizes com a família aumentando? O Bruno vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Que delícia, Deus abençoe. Um beijo pra você, viu, Ivanete? Deus abençoe. Gente, o Ricardo tá muito feliz. O Bruno também tá muito feliz, né? Igual eu falei no vídeo, não diga que eu gravei o vídeo da descoberta do Mãe da Gravidez. Eu não gravei a reação nem do Bruno e nem do Ricardo, porque eu entrei em choque. Nem na minha cabeça passou em gravar reação nenhuma, porque eu entrei em choque, gente. Em real mesmo, eu fiquei em choque. Eu só sabia chorar, sabe? Depois que eu desliguei a câmera ali, nosso Deus, eu entrei num sentido assim, desespero mesmo. Eu chorei e fiquei em estado de choque mesmo. E aí, ele ficou muito feliz. O Bruno ficou muito feliz. O Ricardo ficou muito feliz também. O Ricardo ficou tipo assim... Quando ele ficou sabendo, quando eu falei que ele é uma retográvia. E aí, ele viu minha cara. E aí, ele ficou assim... Ele ficou em choque também. Alguns minutos, depois ele sorriu, brincou, beijou minha barriga. Ficou muito feliz. O Bruno também ficou muito feliz falando. Então, ele ficou muito feliz. Eu não pude gravar pra vocês a reação, porque eu entrei em estado de choque. Sério. Mas, ele está muito feliz. Todos os dias, meu marido, ele beija minha barriga antes de trabalhar. Ele ora na minha barriga, sabe? E ora na minha barriga e vai trabalhar, sabe? Ele está muito feliz. O Bruno, gente, ele fica olhando minha barriga assim. Às vezes, eu fico de roupa um pouquinho mais larga em casa, assim. Aí, ele fica olhando minha barriga assim. Aí, ele fala assim... Nossa, tia, sua barriga está grandona já, né, tia? E aí, ele fica olhando minha barriga assim, querendo pegar na minha barriga. Mas, eu acho que ele fica meio acanhado, sabe? Bruno, é muito... É muito respeitador, sabe, Bruno? Então, ele fica meio que querendo pegar na minha barriga e tudo, assim. E aí, ele fica sem jeito, sabe? Aí, eu falo... Ele pega aqui, Bruno. Aí, ele fica assim, meio sem jeito, sabe? Mas, ele está muito feliz também. Muito, muito mesmo. E aqui, use... V, Q, T, P, Q, 5, L, W, 4, W. Não sei se é ela ou se é ele. Colocou assim... Quais os sintomas e mudanças que você está tendo no seu corpo agora, no início da gravidez? Um beijo pela sua pergunta, viu? Deus abençoe. Gente, quais os sintomas, mudanças? Sintomas? Eu sinto... É... Meus seios estão doendo muito, né? Principalmente, a parte aqui da frente estão doendo demais, demais, demais mesmo. Tem dias que dói muito, muito, muito mesmo. Eu não aguento nem encostar a mão. A orelha, acho que é isso mesmo. A orelha do meu seio, que é aquela bolinha, né? Está escura já. Está bem escura. As minhas axilas estão escuras demais também já. As partes de mim também estão muito escuras. Então, já escureceu bastante já, né? Já vi isso. Já deu muita diferença, né? Toda a minha parte aí de corpo, assim, do meu corpo já escureceu bastante. Cansaço que eu não sei explicar, sabe? Eu sinto muito cansaço. Muito cansaço mesmo. Deixa eu ver aqui. Ela colocou assim, qual é a sua idade, há quanto tempo você é casada e a sua cidade? Beijo. Um beijo pra você, Alessandra. Obrigada. Eu separei essa pergunta aqui pra responder todos aqueles que são novos, né? Chegaram novos no canal. Provavelmente, ela é nova aqui no canal também, né? Precisa estar perguntando a idade, a cidade, quanto tempo de casamento. Porque eu já falei muitas vezes, né? Sobre a minha idade. Tem dois vídeos aí que falam sobre a minha idade, meu casamento, quanto tempo de casada e onde que eu moro. Então, provavelmente, ela é nova aqui no canal. Então, por isso que eu separei pra poder estar respondendo e todas as outras mais também perguntas que teve aí. Então, a minha idade é 33 anos. Já vou aproveitar e falar do meu marido também. Meu marido tem 42 anos, tá? Tem 16 anos de casado. Tem 16 anos de casado, tá? A cidade onde a gente mora é MECES, Minas Gerais. Tá bom? Um beijo pra você. Tati Família. Um beijo pra você, Tati Família. Gostaria de saber como está sendo comer, cuidar da casa grávida e, às vezes, tendo vômito. Eu mesma passava muito mal. No início da gravidez, né? Quem fazia tudo aqui em casa era o Bruno e o meu marido. Você já sabe, né? Que já viu, já gravei vídeo falando. No início da gravidez, a única coisa que eu fazia, gente, mesmo assim, que não tinha como, né? Eu não fazia era comida. Mas roupa, casa, lavar banheiro, fazer as coisas. Quem estava fazendo tudo era meu marido. E Bruno, eu só mantia, sabe? Eu só mantia. Lavava vazia, passava vassoura na casa, passava um pano na casa e tudo assim. Mas pra limpar mesmo, geral, dar o grosso, lavar roupas, as coisas. Era meu marido que estava fazendo mais pronto, sabe? Hoje que eu estou fazendo as coisas assim, sabe? Mas quem está fazendo mesmo, o pesado, o grosso, é meu marido, sabe? Hoje eu estou melhor, né? Graças a Deus. Então, eu estou fazendo minhas coisas hoje. Então, é isso, tá bom? E no início não era fácil. Não fazia, porque eu não aguentava fazer mesmo, viu? Então, mas agora está tranquilo. Graças a Deus. Sara Teixeira, SSZ. Ela colocou assim. Oi, Ana, boa tarde. Como foi que você desconfiou que estava grávida e decidiu fazer o teste? Obrigada pela sua pergunta, Sara. Deus abençoe, viu? Eu desconfiei, apesar que eu... Tipo assim, quem que mandou fazer o teste foi o meu marido, né? Eu estava meio que desconfiada porque eu estava muito indo no banheiro. Eu nunca fui de ir no banheiro toda hora e muito menos à noite, né? À noite, então, eu ia mais ainda no banheiro frequentemente toda hora. Era assim, coisa de... Era quando eu ia no banheiro, fazia minha necessidade, derrinha na cama, se tinha vontade de ir no banheiro de novo, levantava e ia no banheiro de novo, sabe? Não dava prazo. E aí, quando eu chegava no banheiro, eu estava só pingando. Então, eu comecei a se confiar com ela e disse, toda hora eu ia no banheiro, toda hora. Eu achei estranho. Pra mim, no início, eu achei assim, não, eu acho que deve ser diabetes, alguma coisa assim. Que eles falam que quem tem diabetes, que ele fica aí no banheiro toda hora e a boca muito seca. E eu sentia isso. A boca muito seca, muita sede que eu sentia, né? Sinto até hoje, tenho muita sede. E muita vontade no banheiro. Então, eu ia toda hora no banheiro. Então, meu marido desconfiou. Ele falou comigo, faz um teste. Por que você não faz um teste? Falei, ah, aqui, fazer teste pra quem eu não tô grávida. Tá doido? Fazer teste não, de jeito nenhum. Aí, ele falou assim, ah, eu falei assim, ah, vou fazer só pra fazer mesmo, que eu já sei que eu não tô grávida mesmo, na minha cabeça, né? Eu nunca fiz um teste na minha vida. Foi o primeiro teste na minha vida que eu fiz. Em todos esses anos de casada, eu nunca fiz o teste. Esse foi o primeiro teste, que foi o primeiro teste que deu certo que eu estava grávida. Então, eu fui lá, né? Ele tava dentro de casa, foi no final de semana. E aí, foi na sexta-feira, ele falou comigo. E no sábado, a gente comprou o teste de manhã cedinho. Aí, eu fui tranquila ali no banheiro, tranquilinha. Nunca, nem imaginando que eu ia estar grávida. De forma, pra mim, era outra coisa de menos frio, sabe? Então, aí, eu fiz o teste direitinho, deu batata, coloquei o pauzinho, subiu rapidinho. E aí, eu entrei em estado de choque, né? Eu fiquei muito em choque. Até ele mesmo também, ele mandou fazer mesmo assim, sabe? Sabe quando você faz isso por impulso? Faz, mas não tinha certeza não, sabe? Ele ficou em choque um pouquinho, mas depois ficou feliz demais. Porque ele sempre quis ter filho. O Ricardo sempre quis ter filho, desde o início. Então, ele sempre falava que queria ter filho comigo. Sempre pedia pra ter filho, então, eu que sempre segurei. Ele sempre quis ter filho, eu devido. Sabe? Então, é isso. Fabiane Babaresco. Acho que é isso mesmo. 3788. Ela propôs assim, você já se acostumou com a gravidez? Amore, amo os seus vídeos, viu? Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta, viu, Fabiane? Fabiane. Fabiane, já me acostumei com a gravidez. Tô muito feliz, sabe? Com a gravidez, mas já me acostumei sim, tá? Já tava bem afim de ter, porque eu fiz o exame de sangue direitinho, né? Deu, porque eu também tô grávida. Fiz o teste direitinho, eu tô vendo minha barriga muito crescer. Eu tô muito feliz. E eu quero que venha com muita saúde, em nome de Jesus. E é isso. Marisa Antônio, 2812. Ela colocou assim, tá? Tá carecendo esse bebê. Você prefere menina ou menino? O Ricardo e o Bruno. O que eles preferem? Eu acho que já respondi isso aqui, né, gente? Mas eu vou responder. Obrigada pela sua pergunta, viu, Marisa? Marisa Antônio, 2812. Eu não prefiro, tipo assim, eu tô meio a meio. Eu quero menina e quero menina, sabe? Então, o que vim vai ser muito bem-vindo, sabe? O que vim vai ser muito bem-vindo. Mas meu marido quer menina, o Bruno quer menina. Então, fica assim, entre os dois, sabe? O meu marido sempre, ele brinca na minha barriga, ele bebe minha barriga falando de menina. Minha menina, meu bebê, minha menininha, sabe? Então, ele sempre fica falando minha menina. O Ricardo quer muito uma menina. O Bruno quer muito um menino. E eu tô no meio, sabe? Meia-mei que eu tô. É isso, gente. Esse foi o perguntinho que eu separei aqui, sabe? Pra ele estar respondendo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, tá? Se você gostou, né, das respostas. Antes que eu deixe seu gostei no vídeo. Inscreva-me no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho e deixa muito, muito, muito gostei desse vídeo aí, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.